Olá, boa tarde, que bom ter a sua companhia e digo isso de coração porque eu curto o momento em que vai começar o programa Arte Brasil porque eu sei que você estará aí esperando saber que técnica, que artesanato você vai aprender e que mensagem às vezes a gente consegue na correria do programa passar aqui no programa, passar aqui pra vocês Bom, eu vou dizer, estamos começando uma semana muito especial, uma semana aí de reflexão, de mudança, transformação e você pode transformar sua vida espiritual? Sim, claro que pode a gente sempre tem que fazer mais e melhor por nós e pelos outros e a mudança que a gente espera nos outros tem que começar por nós Tem, não adianta, você nunca vai conseguir mudar alguém se você não começar mudando algo em você Aproveite essa semana pra refletir sobre a sua vida, pegue uma folha de sulfite, caderno universitário, papel de pão, o que você quiser e faça duas colunas, uma com seus defeitos e outra com as suas qualidades, aquilo que você acha de você Se na coluna dos defeitos tiver muito mais defeitos do que a coluna de qualidades, você precisa melhorar Agora, se você tá achando que tem muita qualidade e defeito um pouquinho, hum, eu acho que você tá precisando rever a sua vida mesmo Porque aí você tá sendo muito egoísta Mas aí é hora de começar a pensar, a mudar, o importante é fazer essa reflexão E mais ainda, começar a inserir no seu dia a dia artesanato E por que eu tô falando isso? Porque o artesanato abre a mente, abre o coração, abre a vida, ajuda a renda familiar E ajuda também a mudar aí o dia das outras pessoas Porque todo mundo fica feliz quando ganha artesanato Então, vamos começar mudando? Aprendendo a bordar, por exemplo É isso mesmo, Ana Maria Rochel traz pra você um super bordado Que é o bordado em 3D Você tá vendo aí na sua telinha, tá vendo que tá muito bonito, muito legal e fácil de aprender E ainda temos a companhia de Isamara Custódio E é com ela que a gente começa Porque ela falou, Rita, o pet aplique é muito simples Qualquer pessoa consegue fazer E eu vou ensinar essa técnica Por quê? Pra facilitar a vida de todo mundo, não é, Isar? Com certeza É muito fácil realmente Qualquer um, mesmo quem nem tem habilidade com artesanato, vai conseguir fazer Até que... Ah, então pronto Isso é bom, não é? Fechou Vou primeiro apresentar aqui pra todo mundo Pra quem ainda não conhece Deixa eu ver A gente tem que tá com um kit novo Que é o kit semaninha Ele vem uma faixa só de tecido Com todos os dias Aqui eu já cortei alguns Mas vem o tecido assim inteiro Olha que bacana E cada dia tem um desenho diferente Isso, então Aí você vai cortar essas faixas Pra poder aplicar no seu pano de prato A primeira ideia aqui Eu trouxe ela costurada Porque esse tecido não tem termocolante Entendi Então eu vou cortar a faixa que eu quero Aqui eu prendi com alfinetinho só pra mostrar Vou costurar ela aqui Dobro, costuro tudo direitinho Posso colocar uma rendinha aqui Pra dar um charme Igual todas as amostras que eu trouxe, né? E aqui eu vou colar depois Que a gente tem também as folhas termo aplique Com vários temas São sete temas diferentes pra você usar e abusar Você pode misturar Tem doce, tem legumes, tem utensílios Tem muita coisa legal Então você pode decorar aqui essa peça Com todos esses modelos Mas eu vou mostrar mais uma maneira de usar também Então aqui eu posso costurar e vir colando depois Mas eu trouxe uma outra ideia aqui também Então eu vou pegar aqui a segunda-feira Porque hoje é segunda-feira Mas pode ser qualquer um dos dias Vou usar o meu termocolante permanente Coloco aqui no avesso O lado brilhante com as letras pra cima Isso, com as letras aqui pra cima Que é onde já tá indicando este lado pra cima Que é onde você vai colocar aqui No lado do avesso Desse barrado que ele já veio sem o termocolante Pra gente poder aplicar costurando Mas é muito fácil você usar dessa forma também Desse jeito aqui Eu posso costurar ou usar o termocolante Exatamente Desse jeito aqui você vai conseguir fazer com um barrado Você vai fazer dois Você vai ver que bacana que é Ah é? Exatamente Aí é uma vantagem ainda maior Porque você vai Se você estiver fazendo pra aumentar a renda familiar Então de um barrado você já faz dois Então desse kit aqui Se você fosse fazer um kit semaninha Você já faria aqui dois então É muito legal Muito fácil de usar Ou você costura Tem gente que fala que não tem habilidade com a costura É muito simples Só uma costura reta Não tem problema nenhum Ou então a gente faz com a técnica do pet applique Que também é fácil demais Aqui eu vou só cortar deixando o barrado aparecendo aqui Cortou toda a margem branca Isso É de uma maneira bem simples Você viu quantos temas interessantes que a gente fez As folhinhas complementares Olha Eu vou falar pra você Eu acho essa sua ideia muito legal Porque você facilita a vida de quem quer fazer artesanato Tá certo? Com a técnica do pet applique é moleza Nesse aqui você tá vendo Tá um charme Ela aplicou aí o tecido E ela vai dar a dica de como você transformar Um destes dias em dois E como que ela vai Como que você vai fazer isso? Bom As sugestões estão ali E a oportunidade está aqui Afinal de contas nós estamos aqui Olha Na semana vitrine Que é a semana V E o que que você vai encontrar na semana V? Oportunidade de ter aí na sua casa um kit Recebendo aí direitinho no seu endereço Sem gastar sola de sapato Tudo isso que você tá vendo Olha só Vem sete folhas de termo aplique Hoje segunda-feira Dia de legumes Porque exagerou no final de semana Comeu muito lanche Comeu muita massa Tomou muito café Bateu muito bolo Cozinhou bastante Olha quanto doce delicioso tem aqui E aí olha aqui Exagerou Aí você fala assim Não, então hoje é dia de legumes Segunda-feira tá aqui Então são vários temas Sete temas dessas folhas de termo apliques Pra você usar e abusar E aquele tecido com todos os dias da semana E mais um desenho extra de cozinha Estão aqui Fazem parte do kit E pra você aplicar tudo isso Soltar a sua criatividade Tem sete panos de copa Afinal de contas É o kit semaninha com a Isamara Custódio Então é hora de você começar a ligar No 0800 200 6555 Ou então acessar a loja virtual Vitrine do artesanato.com.br Porque na semana V Você pede o kit E recebe um outro kit junto Que é um presente da vitrine Você recebe o meu primeiro kit Onde você vai pintar Isso mesmo Ah Rita Maria não sei pintar Moleza Tem o DVD ensinando Vem também As tintas Vem o estêncil O pincel E um pano de copa extra Então o meu primeiro kit É pra você pintar Ou presentear alguém Você vai ganhar de presente De repente você pode presentear alguém Que precisa ocupar aí Esse tempo Que pode ser um idoso Uma criança Ou intermediário Tem muita gente dodóizinha aí Precisando ocupar o tempo E o meu primeiro kit Faz tudo isso por você Então 0800 200 6555 Ou vitrine do artesanato.com.br Você pede aqui Esse kit semaninha Com a Isamara Custódio Recebe tudo isso que eu falei E ainda o meu primeiro kit É pra ligar ou não é? Semana V 0800 200 6555 Ou vitrine do artesanato.com.br E a Isamara trouxe Pra gente a sugestão Dos dias da semana Ela tá usando a segunda Mas eu quero que você veja As outras sugestões Da Isamara Eu tava erguendo aqui Abaixei Desculpa meninas As outras sugestões Da Isamara Pra semana inteira Tudo com técnica Do pet apliquei Olha que lindo E aí E aí E aí E aí Eu quero mostrar pra vocês uma empresa que é a True Colors, que está aí há mais de 20 anos no mercado e é a que mais cresce. E eu quero apresentar as tintas e as texturas que a True Colors traz pra vocês, isso mesmo. E o principal produto da marca são as tintas PVA e está disponível em 160 opções, isso mesmo. 160 opções de cores, é muita cor pra você soltar sua criatividade. São produtos de alta qualidade com excelente rendimento. Cores intensas, vibrantes, luminosas, com ótima pigmentação e rápida cobertura. E o melhor, a formulação é suave, é a base de água, sem cheiro, diminuindo o risco de alergias e riscos ao meio ambiente. As tintas podem ser usadas nos mais variados tipos de pinturas, como pintura country, decupage, técnicas artísticas diversas e até reciclagem. Experimente e surpreenda-se com o True Colors. Você tem liberdade para criar. Liberdade na sua criatividade. É isso mesmo. E pra saber mais e conhecer todos os produtos, você deve ligar para 0 operadora 11 4496 2404. Ou então, você pode conhecer os produtos True Colors, acessando o site truecolors.com.br. Mas também está no Facebook, Facebook e Instagram, True Colors Tintas. Ah, gente, é demais, não é? Então tá aí, olha, True Colors pra você. E aqui no Arte Brasil hoje, nós mostramos agora há pouco as ideias de zamar a custódio pra fazer a sua semana ficar diferente. Ah, mas segunda-feira. Segunda-feira você pode colocar churrasco, café, você pode colocar o que você quiser. É verdade, não precisa ser só legumes que a gente queria legumes, né? Pode ser o que quiser e pode misturar também. Isso que é legal. Põe lá uma cenoura, um bolo, por que não, né? Põe o que quiser. Bom, então aqui, olha, eu tinha cortado, eu apliquei o termocolante no avesso, cortei por fora. E vou cortar aqui, eu dobro pra retirar o nome só aqui de dentro. Então eu fiz um corte e vou retirar apenas o dia da semana aqui. Ah, vai tirar a segunda. Isso, então. Porque aqui eu vou usar em outro pano de prato. E nesse daqui eu vou decorar de uma maneira diferente, igual aquela ideia que eu trouxe. Então é bem simples e interessante. E eu tenho certeza que quem tá em casa vai usar a criatividade e vai conseguir fazer outros tipos de trabalho também usando essa ideia. Eu trouxe o brinde, né, como você tinha comentado, tem sete dias da semana e uma outra faixa que é um brinde, que é uma cozinha, que lá você também pode colocar os utensílios ou qualquer um dos modelos que vem na folha complementar ali, na folhinha de termo aplique. Fica bem interessante. Eu coloquei num avental aquela ideia. Bom, essa faixa aqui, eu vou usar uma régua, que a vitrine vem de avulso, uma régua com um formato mais simples. Vou riscar aqui por fora pra dar o formato diferente, pra não ficar retinho aqui, pra não ficar chapado, né? Fica bem interessante também. Faço isso dos dois lados. E vou dar esse movimento, então, pra essa peça. Que legal! Você pode usar do jeito que vem, ou costurando com o termo aplique, com o, perdão, com o termo colante, ou fazendo essa variação que você tá sujeitando. Isso mesmo. Aquele que eu trouxe ali à amostra, eu usei uma outra régua, que era pra dar um formato também diferente, pra poder fazer a aplicação das peças aqui. Então, isso que é bacana, porque você já faz... Pode costurar ele ficando retinho, usando um bordado inglês, como as amostrinhas que eu trouxe. É bem bacana, não é, Rita? E essa parte também, fazendo o aplique, eu quis fazer cortado, num movimento da régua, pra dar uma diferenciada. Mas pode também aplicar ela reta, do jeito que tava. Aí fica a critério de cada um. E aqui a gente vai colocar, então, no pano de prato. Olha como é fácil. Deixa eu pegar aqui o meu pano. E vou aplicar essa faixa. Retiro o termocolante, só dobrando aqui a parte do tecido pra cima do papel, eu já consigo retirar. Posiciono no meu barrado aqui. Aqui eu vou cortar depois, mas eu também poderia fazer uma aplicação do bordado inglês, que também fica bacana. Vai ser, realmente, a critério do gosto de cada um. Por enquanto, eu vou deixar só aplicado, sem fazer a fixação permanente. Porque, conforme eu for colocando os outros desenhos aqui, depois, então, eu faço a fixação permanente. A gente escolheu os legumes aqui, né? Você pode pôr o que você preferir. Olha que lindo, que bacana que já vai ficando. Olha que lindo. Gente, é muito fácil. Então, depois que você colocou, dispôs aqui as suas pecinhas, passou o ferro, ele já aderiu. Não vamos esquecer de proteger. Eu vou colocar aqui um papel, que eu já não sei mais onde eu pus meu papel. E vai contar 15 segundos. Se você também perdeu o seu papel, como eu, pode colocar o mesmo tecido, ou outro tecido, ou um papel sulfite. O que importa é proteger, porque o tecido é sintético. Então, para que ele não sofra nenhum dano, o importante é que você mantenha aqui parado o ferro por 15 segundos, para que a fixação seja permanente e não se solte daqui. Então, fez a fixação permanente, em cada parte, 15 segundos, não fica passando o ferro. Terminou... Ferrenho parado. Isso mesmo. Olha que bacana. Então, essa é uma das peças que você consegue fazer com um barrado. Dá tempo de eu mostrar outra? Dá, dá tempo, sim, claro. E aí, com o outro pano de prato, que você também pode colocar aqui uma rendinha, um bordado inglês, o que você quiser. Na ideia que eu fiz aqui, ó, essa daqui, eu também usei a terça-feira e coloquei um... Usei um estêncil aqui no fundo, para poder evidenciar o nome. Eu não vou fazer a pintura agora, mas sabe o kit que vem, o meu primeiro kit ali junto? Mostra para a gente o meu primeiro kit. Lá tem o estêncil. Você falou do estêncil. Isso, então. Já vem com o estêncil. Você pode aproveitar esse estêncil mesmo e já usar aqui em qualquer dia da semana. Vai ficar muito legal. Você já faz a pinturinha ali com o estêncil, que é muito fácil. E aí, a gente vai aplicar essa segunda-feira aqui, ó. Você pode fazer com o estêncil em toda a volta, que vai dar um charme a mais. Isso que é bacana, né? Você conseguir incrementar a sua peça. Aqui eu coloco a segunda-feira e posso colocar ou os outros legumes ou usar um outro. Acho que eu vou escolher um outro. Um café para acordar. Vou colocar um café aqui. Segunda-feira é dia de café, gente. Todo dia é dia. Ai, olha, todo dia é dia. Toda hora é hora, viu? Que legal. Não ficou lindo? Quer dizer, com um único dia do barrado, você fez dois panos de copa. Exatamente. E o legal é que ela trouxe vários temas. Ela usou os legumes nesse aqui, tá certo? Em que ela retirou a palavra segunda-feira e usou aqui os legumes para ilustrar e dar um toque. Agora ela está usando a palavra segunda-feira com outros temas. E onde você encontra todos esses temas? Claro, na semana V da vitrine do artesanato, você encontra aqui na vitrine tudo o que você precisa para fazer igual a Isamara. Começando por esses temas, dessas folhas, onde tem o termocolante já aqui atrás. É só você fazer a aplicação. Então tem legumes, tem massas, café, tem aqui, olha, lanchinhos, churrasco, tem docinhos, tem lanchinhos. Tem tudo o que você precisa para você fazer aí esta semaninha inteira. Que dá até para duplicar. Vai ficar, vão ficar duas semanas se você fizer com a dica da Isamara. E o material está todo aqui. Não só os temas, mas também os dias da semana nesse tecido, onde você pode costurar ou aplicar o termocolante e fazer aí com muita criatividade várias peças. Para você que gostou da ideia, é só você ligar no 0800-265-555 ou vitrine do artesanato.com.br. Mas Rita Maria, onde que eu vou aplicar essa semana inteira? Está aqui, os panos de copa de excelentíssima qualidade chegam aí para você junto com o kit semaninha de Isamara Custódio. E sabe o que mais que chega junto? Na semana V da vitrine. Você que está ligando no 0800-265-555 ou vitrine do artesanato.com.br, recebe também o meu primeiro kit. Já com stencil, com tinta, pincéis, mais um pano de copa e um DVD ensinando você a usar a técnica. E aí você pode fazer o que a Isamara fez. Pega o stencil, aplica no pano de copa e coloca só a palavra do dia, né? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, aplicando sobre o stencil. Ficou legal, hein? Gostou? Então, faça isso. Ligue agora 0800-265-555 ou vitrine do artesanato.com.br. É bom demais, né? Usar como terapia para você lucrar aí. Olha que graça que ficou essa outra ideia. Eu fiz aqui simples, sem usar o stencil, mas usando o stencil vai ficar ainda mais charmoso. Também não coloquei aqui, não apliquei a rendinha, mas tá lindo, não tá? Ai, demais da conta. E obrigada, obrigada por você estar aqui conosco. E nós vamos lá com Ana Maria Ronchel, porque tem bordado, tem ponto 3D, hoje aqui no Arte Brasil. Vamos lá! Mostra aí, meninos, as peças dela. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto